Diretamente é... Let's talk love fuck Let's talk love fuck DJ Aladdin O gênio dos beat Admiração, talento e dom da sua sentada Faz a melhor posição, vem de 4 Pedi indultar Louca pra sentar no banco de trás Da minha meca Postura de santa tá na cara Que não presta Vai sentar no banco do carona Sequência de toma, toma essa safada Não sai de cima por nada Vai sentar no banco do carona Sequência de toma Toma, toma, toma Não sai de cima por nada Delicada é a maneira que ela sabe me ganhar Junto com suas amiga Não para de rebolar Pura adrenalina Brinca que a minha vida sabe provocar Minha melanina seu cheiro cativa Como não ganhar Eu sigo com a força fazendo dinheiro Domando diversas que tá pela rua Se eu tô com ela bate o desespero Fica arrepiado Meu coração fuça Prova que me ama Que eu dou oportunidade No bolsa da Fendi silicone em uma Vai sentar no banco do carona Sequência de toma, toma Toma essa safada Não sai de cima por nada Vai sentar no banco do carona Sequência de toma, 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 toma Não sai de cima por nada Menina é safada Menina é safada Ela é mimada Ligo as quatro e meia Só da giz de mim Eu da rabadela Sabe como faz Ela é treinada Joga lá em casa Parabéns pra mim Bati palma Que a bunda dela Ela é beber Não me engano mais se quiser beber Ela tem leite no dente E o vestido coladinho Só com você Que eu vou ver o sol nascer Fica tudo diferente Tu se aparecendo pra mim Vai sentar no banco do carona Sequência de toma, toma Mas essa safada Não sai de cima por nada Vai sentar no banco do carona Sequência de toma, 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 toma Não sai de cima por nada